Fala, professor, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação, Constituto Questões na Área, aula 7, vamos fazer exercícios para massificar o conteúdo aprendido na aula. Então, assina o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa ajudar outras pessoas. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Direito Constitucional, Constituto Questões, aula 7. O que veremos na aula de hoje? Exercícios sobre liberdade religiosa, liberdade de crença e liberdade de consciência. Então, sem mais enrolação, bora iniciar! 2020, FCC, Assembleia Legislativa do Amapá, analista legislativo, ao disciplinar a liberdade religiosa como direito fundamental e aspectos correlatos à Constituição Federal, a, autoriza a União, Estados, DF e municípios a agirem na forma da lei em colaboração de interesse público com cultos religiosos ou igrejas, b, proíbe a instituição de impostos sobre patrimônio, renda, serviços de templo de qualquer culto, ainda que não relacionado à sua finalidade essencial, c, assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva sujeita aos termos da lei, que poderá, no entanto, vedá-la nas entidades militares, quando necessário, aos imperativos de segurança nacional, d, veda que se estabeleçam formas de proteção aos locais de culto e suas liturgias, sob pena de ofensa à laicidade do Estado brasileiro, e é, impede que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa, exceto se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos, imposta caso em que terá direitos políticos suspensos. A, B, C, D, U, E, pause o vídeo, faça a questão e depois acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1, pausou, fez, então, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal. E o que a questão está nos cobrando? Sobre a liberdade religiosa, ela quer saber qual é a assertiva correta aí. Terão quatro erradas e uma correta, exatamente essa que nós queremos. Então, vamos lá. A, autoriza União, Estados, DF e municípios a agirem na forma da lei em colaboração de interesse público com cultos religiosos ou igrejas? A Constituição autoriza isso? Certo ou errado? Aqui vai estar? Correto, exatamente aí. A FCC quis facilitar a nossa vida aí, colocou logo de cara a resposta da nossa assertiva. A Constituição autoriza, sim, União, Estados, DF e municípios a agirem na forma da lei de forma colaborativa aí com cultos religiosos ou igrejas. Desde que não haja discriminação. Vamos ver aqui a fundamentação. É vedado União, Estados, DF e municípios estabelecerem cultos religiosos ou igrejas ou subvencioná-los, embaraçá-los ou funcionamento ou manter com eles relações de dependência ou aliança. Essa é a regra. Então, em regra, é vedado União, Estados, DF e municípios estabelecer cultos subvencionados e embaraçá-los ou funcionamento ou manter com eles dependência ou aliança. Salvo quando? Aqui agora é a exceção. Salvo em forma de colaboração de interesse público na forma da lei. Então, vai vir uma lei que vai disciplinar essa colaboração de interesse público. E desde que seja de forma geral abrangendo aí todas as religiões sem discriminação. Aí sim, União, Estados, DF e municípios atuarem em colaboração aí com igrejas e cultos religiosos. Então, a assertiva A correta logo de cara aí. FCC facilitou a nossa vida, né? Passaremos pelas demais mesmo assim para identificar onde está o erro. B. A Constituição proíbe a instituição de impostos sobre patrimônio, renda, serviços de templos de qualquer culto, ainda que não relacionados com as suas finalidades essenciais. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? A Constituição proíbe, sim, a instituição de impostos sobre patrimônios, rendas e serviços desde que estejam relacionados às atividades essenciais aí das igrejas e cultos religiosos. Se não tiver nada a ver com as atividades essenciais, obviamente que vai ser sim cobrado imposto deles, né? Então, isso aí está errado, essa parte aí que fala que também não seria cobrado se a atividade não estivesse relacionada às suas finalidades essenciais. Vamos ver a fundamentação. Então, é vedado a União, Estados, DF e Municípios instituir impostos sobre templos de cultos, de qualquer culto, né? Patrimônios, rendas e serviços que estejam relacionados com as atividades essenciais aí desses cultos e igrejas, né? Isso aí impede que o Estado utilize eventualmente esse poder de tributar para embaraçar o funcionamento aí dessas entidades. É claro que se não tiver relacionado aí com as atividades essenciais, aí vai poder sim ser cobrado o imposto, né? Então, é vedado a União, Estados, DF e Municípios instituírem impostos aí sobre templos, patrimônio, renda e serviços relacionados às atividades essenciais aí das igrejas e cultos religiosos. Por exemplo, eles não pagarão nem IPTU, nem IPVA. Também não vai incidir imposto aí sobre o dízimo dado pelos fiéis, entre outros impostos. Não vai incidir desde que estejam relacionados às atividades essenciais aí desses templos e igrejas, cultos religiosos, né? Então, prosseguindo aqui. C. A Constituição assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva sujeita aos termos da lei, que poderá, no entanto, vedá-la nas entidades militares, quando necessário, aos imperativos da segurança nacional. Certo ou errado? C. A Constituição assegura, sim, a prestação religiosa aí nas entidades de internação coletiva, nos termos da lei. Nós vimos isso aí na aula. Tanto civis como militares. A questão erra quando fala que não poderá ser feito aí nas instituições militares. A Constituição não faz distinção. Ela fala que tem que ser, sim, assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva. Tanto as civis quanto as militares. E será nos termos da lei. Tá aí. Artigo 5º, inciso 7º. É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação civil e militar, nos termos da lei. Qual lei? A Lei 9.982 do ano 2000. Ela que veio regular isso daí. aos religiosos de todas as confissões sem discriminação, né? Tem que abranger a todas. Asegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, estabelecimentos prisionais civis e militares. Para quê? Para dar atendimento religioso aos internados que o queiram, né? Então, nem a Constituição, nem a Lei 9.982 faz distinção entre estabelecimentos civis ou militares. Será prestada aí a assistência religiosa nessas entidades de internação coletiva, civis e militares, sem distinção aí quanto às confissões religiosas, né? Tem que abranger todas. E aquele paciente, aquele internado vai sim receber aí o atendimento religioso, desde que ele queira, é claro. Então, prosseguindo aqui, D. A Constituição veda que se estabeleçam formas de proteção aos locais de culto e suas liturgias sob pena de ofensa à laicidade do Estado brasileiro. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? É claro que a Constituição não veda. Ela sim vai garantir a proteção aos locais de culto e suas liturgias, aí na forma da lei. Vai vir uma lei que vai trazer essa proteção. Isso aí tá totalmente errado. Vamos ver aqui. Liberdade religiosa, né? É inviolável à liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, sendo garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias na forma da lei. O Estado deve prestar proteção e garantia ao livre exercício religioso. Me dê exemplo aí, professor. Lei nº 7.716, de 1989. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião ou procedência nacional. Praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, será, sim, garantido o livre exercício aos cultos religiosos e proteção a esses locais de culto e suas liturgias. É isso que garante a Constituição, será nos termos da lei. Então, virão leis aí que vão assegurar o livre exercício e garantir a proteção a esses locais aí. Então, está errada a questão que fala aqui a Constituição veda. Totalmente errada, totalmente o contrário, né? Então, é, a Constituição impede que alguém seja privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa, exceto se as invocar para se eximir de obrigação legal a todas impostas, caso em que terá os direitos políticos suspensos. Certo ou errado? Aqui vai estar totalmente errada. Tem dois erros aí, né? A Constituição impede, sim, que alguém seja privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa. Mas não é só por motivo de crença religiosa. Também por motivo de convicção filosófica ou política. Salvo quando as invocar para se eximir de obrigação legal a todos imposta. Mas aí vai ser dada a essa pessoa uma prestação alternativa. A questão peca quando esquece da prestação alternativa, né? Então, se a pessoa disser que não pode cumprir aquela obrigação, será dada para ela uma prestação alternativa na forma da lei. Porque aí ela vai cumprir, né? Se ela não cumprir, aí sim ela vai poder ter a restrição nos seus direitos, né? Então, aí está errado. Tem aquela divergência na doutrina que essa recusa tanto da obrigação legal a todos imposta como da prestação alternativa acarretaria a suspensão ou a perda dos direitos políticos. Tem uma divergência doutrinária aí. O SESP entende que é perda. Outras bancas, como a FCC aqui, nós veremos aí na frente, entende que é suspensão, né? Então, tem essa divergência. Você vai ter que ir de acordo com o jogo, né? Vai ter que analisar as questões, as assertivas e ver qual é a corrente que a banca está adotando naquele momento. Nós sabemos que o SESP, sim, entende que é perda. As outras bancas, elas divergem. Uma hora cobra uma coisa, outra hora cobra outra coisa. Então, temos que analisar aí as questões direitinho para poder ver qual é a corrente que a banca está adotando e responder as questões. A gente vai ver isso aí no andamento da aula. Prosseguindo aqui, então. Aqui, na questão 1, resposta letra A. 2. Vamos ver aqui? Vamos lá. 2019 FGV TJ do Ceará, técnico judiciário, cargo de nível médio. O deputado federal João apresentou o projeto de lei dispondo sobre a prestação de assistência religiosa em prisões a ser ofertada por confissões religiosas e sem custo ao poder público. Após o curso regular do processo legislativo, foi promulgada a lei XAI de 2019. Não traz o número da lei, que é porque é fictícia. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República de 88, a referida à lei é A. Incompatível com a ordem constitucional, pois o caráter laico do Estado impede assistência religiosa nas prisões. B. Compatível com a ordem constitucional, pois esse tipo de assistência religiosa, nos termos da lei, é um direito fundamental. C. É incompatível com a ordem constitucional, pois o projeto de lei somente poderia ter sido apresentado pelo Presidente da República. D. É compatível com a ordem constitucional, desde que a assistência religiosa seja simultaneamente oferecida a cada preso e por todas as religiões existentes. E. É incompatível com a ordem constitucional, pois as pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos de internação coletiva não têm direito à assistência religiosa. A, B, C, D ou E. Pause, faça e depois acompanhe a resolução 3, 2, 1. Bora responder? Qual é a norma? Constituição Federal. E o que a questão está querendo? Ela traz o caso concreto aí, que o deputado João apresentou tal projeto de lei de prestação assistência religiosa em prisões, que abrangeria todas as confissões e sem custo ao poder público. Esse projeto de lei, ele é constitucional ou não? É isso que a questão está querendo saber. E o motivo de ser ou não ser. Então vamos lá, uma por uma, assertiva A. Esse projeto de lei é incompatível com a ordem constitucional, pois o caráter laico do Estado impede assistência religiosa nas prisões. Certo ou errado? Aqui vai estar totalmente errada, né? Primeiro porque esse projeto de lei é sim compatível com a Constituição, porque a Constituição assegura sim a assistência religiosa nos estabelecimentos de internação coletiva, que é o caso das prisões, né? Então isso aí está totalmente errado. Vamos ver aqui a fundamentação. Artigo 5º, inciso 7º, é assegurada a prestação de assistência religiosa aonde? Nas entidades de internação coletiva, tanto civis como militares, nos termos da lei. Vai vir uma lei que vai tratar sobre esse assunto. Qual lei? Lei 9.982 de 2000. Aos religiosos de todas as confissões, sem distinção aí, é assegurado o acesso aos hospitais da rede pública ou privada e também aos estabelecimentos prisionais, civis ou militares. Para quê? Para dar atendimento religioso aos internados que assim o queiram. Então, essa aí está errada. B, é o projeto de lei é compatível com a ordem constitucional, pois esse tipo de assistência religiosa nos termos da lei é um direito fundamental. Certo ou errado? Aqui vai estar totalmente correto, exatamente isso que acabamos de ver no slide anterior. Exatamente correto, porque esse projeto de lei está totalmente de acordo com a Constituição, que assegura aí a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, tanto civis como militares. E vai ser no termo da lei, essa lei já foi ditada, a lei 9.982 de 2000, que assegura aos religiosos de todas as confissões, sem discriminação, o acesso aos hospitais da rede pública, privada, estabelecimentos prisionais, civis e militares, para dar atendimento religioso aos internados. Isso é sim um direito fundamental assegurado pela Constituição e a assertiva B está totalmente correta. Passaremos pelas demais, mesmo sabendo que estão erradas. Vamos ver onde está o erro. C. É incompatível o projeto de lei com a ordem constitucional, pois o projeto de lei somente poderia ter sido apresentado pelo Presidente da República. Certo ou errado? Aqui, mesmo que não conhecemos ainda as competências do Presidente da República, sabemos que está errada. Por quê? Porque ela é compatível, sim, com a Constituição. Acabamos de ver que a Constituição assegura aí a prestação de assistência religiosa nos estabelecimentos de internação coletiva é assegurado, sim, pela Constituição e está de acordo aí com o texto constitucional. A questão peca quando fala que é incompatível e peca também falando que isso é uma competência aí do Presidente da República. Veremos lá na frente, nas próximas aulas, que isso aí não é competência dele. Então, totalmente errada essa assertiva. D. É compatível com a ordem constitucional ou projeto de lei, desde que a assistência religiosa seja simultaneamente oferecida a cada preso e por todas as religiões existentes? Certo ou errado? Aqui vai estar totalmente errada. Essa assertiva é descabida. Ela acerta primeiro, fala que é compatível, sim, com a Constituição Federal. Aí está correto. Mas ela desanda totalmente raí no final. Por quê? Porque não tem como ser prestada a todos os presos e também não tem como ser prestada por todas as confissões religiosas. Por quê? Porque tem presos que não vão querer ter atendimento religioso, né? Então, como é que você vai dar atendimento religioso para quem não quer? Então, a questão é raí e é a que também fala que será para todas as religiões existentes. Imagina aí a bagunça que seria se todas as religiões existentes fossem lá no hospital prestar atendimento religioso. Então, totalmente descabida essa assertiva está errada. Já vimos aqui que a Constituição assegura, sim, a assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, aos religiosos de todas as confissões. Não quer dizer que todo mundo tem que ir lá, todas as confissões tem que ir lá. Só vai aquelas que forem prestar atendimento religioso a determinada pessoa que esteja ali, que queira, né? Então, essa pessoa que está internada tem que estar de comum acordo também, né? Você não pode forçar ninguém a ter um atendimento religioso se não o quiser. Então, a questão está errada, assertiva de próxima. É incompatível esse projeto de lei com a ordem constitucional? Pois as pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos de internação coletiva não têm direito à assistência religiosa? Certo ou errado? Aqui está totalmente errada. Erra quando fala que é incompatível? Porque esse projeto de lei é compatível, sim. E depois erra aí falando que eles não têm direito a atendimento religioso? Aí está errado que a Constituição assegura, sim, a prestação de atendimento religioso em estabelecimentos de internação coletiva, tanto civis como militares, na forma da lei. Já vimos esse slide. Assertiva E está errada. Resposta letra B. Então, prosseguindo aqui com a nossa aula, bastante questões sobre esse assunto aí. Então, 2019, CESP, SEBRASP, TJ Bahia, aqui juiz, leigo, julguem os itens a respeito dos direitos fundamentais presentes na Constituição Federal. Em razão do direito à liberdade religiosa, é constitucional lei que autoriza o sacrifício de animais em cerimônias religiosas, em que tal prática seja adotada como ritual. Certo ou errado? 3, 2, 1, CESP, raiz aqui. Vamos responder agora. Qual é a norma? Constituição Federal. Que a questão está nos cobrando? Ela quer saber se é constitucional lei que autoriza o sacrifício de animais em cerimônias religiosas, aquelas religiões de matriz africana. Certo ou errado? É constitucional ou não é? Aqui vai estar? Correto. É sim constitucional. Isso entendeu o STF. Bem recente esse julgado. Houve aqui um conflito de normas constitucionais. O direito ao meio ambiente estava em conflito com a liberdade religiosa. O que aconteceu? O STF julgou, fez uma ponderação entre essas normas constitucionais. Atribuiu um valor maior a uma em detrimento da outra aí nesse caso concreto. Então, houve a ponderação nesse caso concreto específico e prevaleceu a liberdade religiosa em detrimento do direito ao meio ambiente nesse caso específico, nesse caso concreto. STF, recurso extraordinário aí, é constitucional a lei de proteção a animais que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religião de matriz africana. Então, é constitucional, segundo o STF, não viola os princípios da laicidade e nem da igualdade e a proteção legal às religiões de matriz africana não representam um privilégio, mas sim um mecanismo que assegura a liberdade religiosa. Então, é sim permitido aí o sacrifício de animais em algumas religiões de matriz africanas. Não ofende a Constituição. Então, a questão fala que é constitucional. Então, está correto. É sim constitucional. Próxima questão. CESP-C Braspe, TRE do Mato Grosso do Sul, 2013, técnico judiciário. De acordo com a Constituição, assinala a opção correta acerca da perda e suspensão dos direitos políticos. A. A incapacidade civil relativa em seja a perda dos direitos políticos. B. O cancelamento da naturalização por sentença de quem ainda caiba recurso acarreta a suspensão dos direitos políticos. C. O cumprimento de prestação alternativa à obrigação a todos imposta é causa de suspensão dos direitos políticos. D. A condenação criminal contra a qual ainda caiba recurso dá e seja a perda definitiva dos direitos políticos. E é a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa é causa de suspensão dos direitos políticos. A. B. C. D. O. E. Pause, faça, depois acompanhe a resolução. 3, 2, 1. Bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal e que a questão está querendo. Ela quer a opção correta sobre perda e suspensão dos direitos políticos. Veremos ainda nas nossas próximas aulas de direito constitucional os direitos políticos, mas nós demos uma pincelada aí nos dois últimos slides da nossa aula a respeito de perda e suspensão dos direitos políticos. Até tem uma divergência doutrinária aí, mas só com aquele slide podemos resolver sim essa questão. Vamos lá. A. A incapacidade civil relativa em seja a perda dos direitos políticos, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? A incapacidade civil absoluta é causa do quê? Suspensão dos direitos políticos. Tanto a corrente majoritária como a minoritária entende isso. Não é capacidade civil relativa, é absoluta, em seja a suspensão dos direitos políticos. A. A questão erra totalmente aí nessas duas partes. Cadê, professor? Tá aí, ó. Incapacidade civil absoluta é causa de suspensão dos direitos políticos, tanto na corrente majoritária como na corrente minoritária. B. O cancelamento da naturalização por sentença de que ainda caiba recurso acarreta a suspensão dos direitos políticos, certo ou errado? Aqui vai estar errado, porque ainda cabe recurso, né? O processo não acabou, então não acarreta nada. A pessoa não pode ser condenada ainda sem o trânsito em julgado, né? Não houve trânsito em julgado, ainda cabe recurso, então ela não pode nem perder nem ter suspenso os seus direitos políticos. A questão erra totalmente e erra também quando fala que seria suspensão. Não é suspensão, é caso de perda, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, é causa de perda aí dos direitos políticos. Não suspensão, essa questão está errada. Cadê, professor? Tá aí, ó. Tanto nas duas correntes é causa de perda dos direitos políticos, cancelamento da naturalização. Quando? Por sentença transitada em julgado. O processo já acabou, é caso de perda aí dos direitos políticos. C. O cumprimento de prestação alternativa à obrigação a todos imposta é causa de suspensão dos direitos políticos, certo ou errado? Aqui vai estar errado. Por quê? Porque cansamos de bater nessa tecla falando que o SESP entende que é caso de perda. É caso de perda. A questão fala suspensão. O SESP entende que é perda, por isso está errado. Tá aí? Então, a regra é que o Estado não irá restringir o direito das pessoas por convicção pessoal, nem religiosa, filosófica, nem política. Salvo quando? Quando a pessoa não cumprir a obrigação a todos imposta e também não cumprir a prestação alternativa aí fixada em lei. Aí sim vai ter a restrição dos direitos políticos. É caso do quê? Segundo o SESP, caso de perda dos direitos políticos. Então, a C está errada porque ela fala suspensão dos direitos políticos. O SESP entende que é perda dos direitos políticos e não suspensão. D. A condenação criminal contra ainda caiba recurso da ensejo. A perda dos direitos políticos, certo ou errado? Aqui vai estar totalmente errada. Condenação criminal que ainda caiba recurso não enseja nada. Por quê? Porque o processo não acabou. A condenação criminal, quando transitar em julgado, ele vai acarretar a suspensão dos direitos políticos enquanto durar os efeitos. Então, essa questão aí está toda errada. Cadê, professor? Tá aí, ó. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, enseja suspensão dos direitos políticos. Então, aí está totalmente errada. Ela diz que é perda, não é perda, suspensão. E é, provavelmente, a resposta da nossa questão. A condenação pela prática de improbidade administrativa, ensejo, a suspensão dos direitos políticos, certo ou errado? Aqui vai estar totalmente correto, exatamente isso. Improbidade administrativa gera suspensão dos direitos políticos. Tá aí na corrente 1 e na corrente 2. Então, correta a nossa assertiva. Resposta, letra E. Próxima questão aqui, bastante exercício. 2017, FCC TRF 5, oficial de justiça avaliador. Vamos lá. Leisa, canadense naturalizada brasileira, teve cancelada a sua naturalização por sentença judicial transitada em julgado em virtude de atividade nociva no interesse nacional, à luz da Constituição Federal, na situação de Leisa. A. Não há que se falar na suspensão dos direitos políticos, pois esta se dá apenas nos casos de improbidade administrativa e de recusa de cumprir obrigação a todos, imposta ou a sua prestação alternativa. B. Não há que se falar na perda dos direitos políticos, pois esta se dá apenas nos casos de incapacidade civil absoluta. C. Dar-se a suspensão dos direitos políticos, que serão readquiridos após oito anos, após o trânsito em julgado de decisão que cancelou a sua naturalização. D. Dar-se a perda dos direitos políticos. E. Dar-se a suspensão, perda ou manutenção dos direitos políticos alternadamente a critério do juiz diante das peculiaridades do caso concreto. A. B. C. D. Ou é? Pause, faça e acompanhe a resolução. 3, 2, 1. Bora responder? Qual é a norma? Constituição Federal. O que a questão está querendo? Ela vai trazer um caso concreto aí que uma canadense, a Leisa, naturalizada brasileira, teve cancelada a sua naturalização. Ela fez besteira aqui, então, teve cancelada aí sua naturalização por sentença transitado em julgado. Então, isso aí é causa de perda ou suspensão dos direitos políticos? É isso que a questão está querendo saber. A. Não há que se falar em suspensão dos direitos políticos, pois essa se dá apenas nos casos de improbidade administrativa e de recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou a sua prestação alternativa? Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? A primeira parte, ela está correta. Realmente, o cancelamento da naturalização por sentença transitado em julgado não é suspensão. É perda dos direitos políticos nas duas correntes. Mas a questão erra a seguir, falando que só a improbidade e recusa de obrigação de cumprir obrigação a todos imposta ou a prestação alternativa é caso de suspensão, né? Tem aquela divergência doutrinária a respeito dessa segunda parte aí, da recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou a prestação alternativa. A doutrina se divide se é caso de perda ou suspensão. E também tem lá a condenação criminal transitado em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Essa aí é suspensão. Então, essa questão está, essa assertiva está errada, né? Tá aí, ó. Tem a divergência doutrinária, né? Já vimos ali. Mas o cancelamento de naturalização por sentença transitado em julgado é caso de perda nessas duas correntes. Então, assertiva A está errada. B. Não há que se falar na perda dos direitos políticos, pois esta se dá apenas nos casos de incapacidade civil absoluta, certo ou errado? E vai estar totalmente errado, né? É caso, sim, de perda dos direitos políticos, o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. E a questão erra de novo quando fala que o único caso de perda é incapacidade civil absoluta. Isso aí é caso de suspensão dos direitos políticos e não perda. A questão assertiva toda errada, né? Então, tá errado aí, mais uma vez, vimos que o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado é perda dos direitos políticos e não suspensão. Se dar-se a suspensão dos direitos políticos, que serão readquiridos após oito anos do trânsito em julgado, da decisão que cancelou a naturalização, certo ou errado? Aqui está totalmente errado de novo, né? Não é caso de suspensão, é caso de perda e também não tem esse prazo aí. Isso aí a banca tirou, não sei de onde, está totalmente errado. Caso de perda, já vimos aí. Próxima assertiva, letra D, dar-se a perda dos direitos políticos, certo ou errado? Aqui vai estar totalmente correto. Exatamente isso que estamos vendo aí no decorrer das assertivas. É caso de perda, sim, o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Caso de perda dos direitos políticos, tanto na corrente doutrinária 1 como na 2, caso de perda. A pessoa até fica receosa de ir na mais simples, né? Mas é a mais simples que está correta, sim. Letra E, dar-se a suspensão, perdão, manutenção dos direitos políticos alternadamente a critério do juiz, segundo o caso concreto, certo ou errado? Aqui vai estar totalmente errado, não tem discricionalidade do juiz quanto a esse tema aí. É caso de perda, não, o juiz não vai decidir aí segundo o caso concreto. Não tem discricionalidade, é caso de perda. Então, a questão, essa questão, letra D, caso de perda dos direitos políticos. Última de hoje, 2018, FCC, Defensoria Pública do Estado do Amazonas, assistente técnico da Defensoria. Por razões de convicção política filosófica, determinado indivíduo brasileiro nato de 21 anos recusa-se a prestar serviço como jurado, para o qual havia sido convocado pelos órgãos competentes da Justiça, assim como deixa de votar nas eleições para prefeito vereador do município em que reside, realizadas em turno único. Nessa hipótese, a luz da Constituição Federal, a, ambas as condutas são admissíveis, ficando o indivíduo sujeito à suspensão dos direitos políticos apenas nas hipóteses de recusar-se, igualmente, ao cumprimento da precessão alternativa fixada em lei. B, ambas as condutas são admissíveis, embora ocasionem desde logo a suspensão dos direitos políticos do indivíduo, enquanto perdurar a recusa ao cumprimento da obrigação em questão. C, nenhuma das condutas é admissível, uma vez que somente se autoriza a recusa ao cumprimento de obrigação legal a todos impostos por motivo de convicção religiosa. D, apenas a recusa da prestação de serviço como jurado é admissível, uma vez que obrigatoriamente a obrigatoriedade do voto aos maiores de 18 e menores de 70 é prevista no texto constitucional, não se admitindo por essa razão a invocação de razão de consciência para excusar-se seu cumprimento. E é, apenas a recusa de votar é admissível por se tratar de exercício de um direito em que se pese sujeitar o indivíduo à suspensão dos direitos políticos, diferentemente da prestação de serviço como jurado, estabelecendo como um dever cívico, não admitindo por essa razão a invocação de razão de consciência para excusar-se de seu cumprimento. A, B, C, D ou E. Pause, faça, depois acompanhe a resolução. Bastante extensa essa questão, hein? Vamos lá, 3, 2, 1. Qual é a norma? Constituição Federal. O que a questão está nos cobrando? Ela quer saber se, por razões de convicção política, filosófica, o indivíduo brasileiro maior de 21 pode recusar-se a prestar serviço como jurado e também deixar de votar nas eleições, segundo a Constituição? Aí vai dar as assertivas e quer saber qual é a correta. Já vimos logo de cara aqui que a FCC, nessa questão, nesse dado concurso, só ela entende que a recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos, mas a prestação alternativa é caso de suspensão. Nós vemos isso aí observando as assertivas. Vamos ver aqui. Está vendo? Suspensão dos direitos políticos. É isso que entende a FCC nesse concurso aí. Então, de cara vimos isso, agora vamos analisar as questões, as assertivas. Ambas as condutas são admissíveis? Ficando o indivíduo sujeito à suspensão dos seus direitos políticos apenas se recusar-se igualmente o cumprimento da prestação alternativa fixada em lei? Certo ou errado? Aqui vai estar? Correto. É exatamente esse um entendimento. Então, quando a pessoa falar que não pode cumprir tal obrigação a todos imposta, que é o caso do serviço como jurado e também do voto, vai se dar a ela uma prestação alternativa fixada em lei. Aí, se ela não cumprir, vai perder ou ter suspenso os seus direitos políticos de acordo com a corrente doutrinária. Já vimos que a FCC, nesse concurso, adotou que esse é um caso de suspensão dos direitos políticos. Então, ele terá, sim, os direitos políticos suspensos, só se se recusar também a cumprir a prestação alternativa. Está aí a corrente doutrinária que a FCC adotou para esse concurso. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor. Está aí? Baixem o PDF na descrição do vídeo. Voltando, prosseguindo, vamos ver as demais. Já vimos tudo isso daí, que é a regra que o Estado não pode restringir. Vai restringir só quando o indivíduo não cumprir a obrigação autodosimposta e também não cumprir a prestação alternativa. B. Sabemos que as outras estão erradas, vamos passar por elas mesmo assim. Ambas as condutas são admissíveis, embora ocasione, desde logo, a suspensão dos direitos políticos do indivíduo, enquanto perdurar a recusa ao cumprimento da obrigação em questão. Certo ou errado? Aqui vai estar errada, né? Por quê? Porque será dada para ele uma prestação alternativa fixada em lei. Só se ele não cumprir a prestação alternativa, aí que vai sim ter a suspensão dos direitos políticos, segundo esse concurso aqui, segundo a postura da FCC. Então, é inviolável a liberdade de consciência e de crença e ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa, filosófica ou política, salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal autodosimposta e da prestação alternativa. Ele só vai ter suspenso ou perder os seus direitos políticos se também não cumprir a prestação alternativa. C. Nenhuma das condutas é admissível, uma vez que somente se autoriza a recusa ao cumprimento de obrigação legal autodosimposta por motivo de convicção religiosa. Certo ou errado? Aqui vai estar errada, né? Primeiro que é admissível, sim. Vai ser dado para ele uma prestação alternativa na forma da lei. Aí, se ele não cumprir, vai ter suspenso ou perder os seus direitos políticos de acordo com a doutrina que a banca cobrar. E também, não é só por convicção religiosa. Por convicção religiosa, filosófica ou política, essa questão está totalmente errada. Está aí, né? Mais uma vez, o texto constitucional. E essa aí está errada de apenas a recusa à prestação do serviço como jurado é admissível, uma vez que a obrigatoriedade do voto aos maiores de 18 e menores de 70 é prevista no texto constitucional. Não sendo admitida por essa razão a invocação de razão de consciência para excusar-se de seu cumprimento. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? As duas condutas são admissíveis. As duas são obrigações a todos impostas. Será dada uma prestação alternativa fixada em lei? Aí, se eles se recusarem, sim, será restringido os seus direitos políticos. Ou pela perda ou pela suspensão. É isso que entende aí a Constituição. Ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa, filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todas impostas e também se recusar a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, é cumulativo, né? Ele tem que deixar de cumprir a obrigação legal a todas impostas e também a prestação alternativa fixada em lei. Aí, sim, vai poder ser restringido. E é apenas a recusa de votar é admissível por se tratar do exercício de um direito em que pese sujeitar o indivíduo à suspensão dos direitos políticos, diferente da prestação de serviços como jurado, estabelecido como dever cívico, não se admitindo por essa razão a invocação de razão de consciência para excusar de seu cumprimento. Certo ou errado? Aqui vai estar errado de novo. Mesma causa aqui da assertiva anterior. As duas, os dois casos aí, estão abarcados pela Constituição. Será dado a eles uma prestação alternativa. Aí, sim, se eles se recusarem a cumprir, eles vão ser suspensos ou perderem os seus direitos políticos. Mais uma vez aí. Então, resposta letra A, logo de cara. FCC facilitou a nossa vida. E passamos aqui por mais uma aula de exercício. Bastante questão aí. Bastante prática. Tivemos aí. Massificamos o conteúdo da nossa aula. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assista o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais dúvidas ou mais dicas e informações lá no Instagram, arroba legislação. Legislação. Eu fico por aqui. Até a próxima aula de Direito Constitucional ou de Processo Civil. Vejo vocês aqui no canal. Sempre 8 da noite. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação. Legislação.